Atenção emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Agora você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC. A rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC Muito boa noite para você que chega junto com a gente em mais uma edição do Pauta ANC hoje. Dia 30 de maio, quase finalzinho do mês. Já já estamos chegando aí no meio do ano. Passou rápido demais, né? Rápido demais, mas você sempre está aqui com a gente, se mantendo muito bem informado. Nos dando o prazer, a honra de passar esse tempo junto com você. Hoje comigo, Rodrigo Magalhães na Operação Técnica. Werner Júnior dividindo a bancada do Pauta ANC comigo mais uma vez. Muito boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, Werner. Boa noite, Anaína Souza. Boa noite ao Rodrigo Magalhães. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no YouTube e também nas rádios filiadas à rede ANC. Chegamos, né? Muito feliz de mais um programa estar aqui na bancada. Divido com você e com o Leandro sempre. Está muito legal. Coisa boa é a gente ter uma equipe que funciona bem. E a gente, graças a Deus, funciona muito bem com o seu apoio também, que compõe a nossa equipe sempre junto aqui, acreditando no nosso trabalho, dando todo o apoio e todo o suporte. Como o Werner falou, você acompanha a gente pelas nossas rádios parceiras aqui pelo YouTube e também pelo site e pelo aplicativo. E tem um canal direto que você pode falar diretamente com a gente. Você pode falar o quê? Mandar a sua sugestão de pauta, aquele problema na sua rua, aquela cidade que está com buraco, a sua denúncia, o abastecimento de água ali, que está deficitário. Manda aqui para a gente, que a gente vai junto com as autoridades competentes buscar a resposta e buscar a solução do seu problema. Ele está desaparecido, né? Sim, também, também. Eu acudio a ajudar pessoas que recebem contratos, então... Perfeitamente. Então conte com a gente, né? Exato. Conte sempre com a gente e você pode mandar também o seu feedback do nosso trabalho, né? Se você está gostando, se você está achando legal, se você está achando bacana, como muita gente faz aqui, manda mensagem de carinho para a gente, até sugestão também. Mande o que você está achando do nosso trabalho, do nosso pauta ANC, através do nosso WhatsApp, que o Werner vai passar para você agora. O nosso WhatsApp é 859-9606-3605. Repetindo, quando sai o acervi é muito bom. 859-9606-3605, Janaína. Perfeitamente. Você acompanha aqui na nossa tela o nosso número de WhatsApp e também o nosso Instagram, arroba a notícia do Ceará. Então vai lá, segue a gente, acompanha todo o conteúdo que sempre é feito com muito carinho, com todo detalhe especial para manter você sempre muito bem informado, daquele jeito nosso, uma linguagem que aproxima você da notícia. E começando esse pauta ANC de hoje, dia 30 de maio, hoje o dia D, que é a data que é comemorada o Dia do Geólogo, que todo ano é comemorado no dia 30 de maio aqui no Brasil. Essa data é uma homenagem a todos os profissionais relacionados aos estudos da geologia, que podem trabalhar em várias áreas. São elas a paleontologia, pesquisa mineral, geologia de petróleo, geologia marinha, ambiental e tantas outras. A data é celebrada em referência à aprovação da Lei 4.076, que regulamenta a profissão com exercício fiscalizado pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E no dia 30 de maio também comemoramos não só o Dia do Geólogo, como também o Dia dos Bandeirantes e o Dia da Decoração. Então um dia aqui repleto de comemorações. E já vamos aqui agora para a nossa primeira notícia, antes da gente encerrar esse primeiro bloco. Vamos lá. Na esteira da recente onda de empresas fechando unidades, anunciando falência e dívidas milionárias, o Banco do Nordeste, esse mês de maio, está ofertando um novo programa de crédito. É isso mesmo. A linha de crédito que é voltada para empresários que possuem franquias ou que desejam trabalhar como franqueados na sua área de atuação. O chamado FNE Franquias é mantido com recurso do Fundo Constitucional de financiamento do Nordeste, o FNE, e está disponível para as empresas de todas as áreas da cobertura do Banco do Nordeste, que abrange os nove estados nordestinos e partem dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo de Alemanha. Esse projeto do BNB atende a empreendimentos de todos os portes, financiando até 100% dos valores investidos para a implantação, expansão ou modernização das franquias, com taxa de juros a partir de 0,65% ao mês, com prazo de até 12 anos. Estevam Emiliano, superintendente de negócios com empresas e governo do BNB, aponta que a abertura da FNE Franquias estreita a relação do banco com a Associação Brasileira de... Eita, essa palavra... Franchising. Franchising. Muito bom. Obrigado, Janaína. Bem como de todo o segmento. E abre aspas, nos últimos anos, nós financiamos cerca de R$ 60 milhões somente com duas marcas com as quais temos acordo comercial firmado. O orçamento supera os R$ 6,6 bilhões, atendendo principalmente as micro e pequenas empresas. Fecha aspas, assim explicou o superintendente. Perfeitamente. Então você aí que tem a sua empresa, o seu empreendimento de todos os portes, vai lá junto ao Banco do Nordeste, pegar esse investimento aí que é muito bacana, as condições aí super facilitadas para você, dar seguimento aí no seu empreendimento, na sua vida profissional e também na oportunidade de geração de emprego e renda aqui para os moradores locais. Muito interessante. E agora vamos direto da redação, nesse primeiro bloco, vamos chamar aqui a Tereza Neuberger para falar para a gente sobre um caso, eu poderia dizer que seria um tanto quanto inusitado, é uma pena dizer que não é, porque tem se tornado cada vez mais recorrente, infelizmente. Tereza vai contar para a gente sobre um ex-vereador de Sobral que foi preso por estelionato. Mais informações com a Tereza. O ex-vereador do município de Sobral, Romário Araújo, de 34 anos, foi preso pela Polícia Civil do Ceará em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estelionato. Conhecido como Conselheiro Romário, ele foi capturado na residência de seus pais, no centro. Após ser localizado, Romário foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde deve permanecer à disposição do Poder Judiciário. Eleito vereador por Sobral em 2016, com 1.183 votos, o ex-parlamentar possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indepta. O crime de estelionato teria sido, inclusive, praticado durante o exercício de seu mandato. Em 2019, Romário era investigado por vender licenças de táxi inexistentes em Sobral e prometer empregos públicos no governo do Ceará, em troca de dinheiro. Na época, ele esteve foragido e foi preso preventivamente em Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Tereza, pelas suas informações e mais um caso, né, que a gente vê aqui figuras públicas que são eleitas para representar o povo e acabam utilizando da sua visibilidade de uma maneira que não é nem um pouco legal. Infelizmente, tem se tornado recorrente, mas, por outro lado, que bom que esses casos estão sendo notificados, identificados, e a gente espera que devidamente punidos. E só suja, né, o nome do município de Sobral, infelizmente, né, porque é um vereador tão complicado, fica... E o pessoal tem... Simplesmente, né, é complicado. E toda essa situação se faz com que a política cai ainda mais em descrédito. A gente sabe que muita gente, né, fala que a... Ah, na política é assim, não tem gente honesta. E aí, a gente sabe que não é bem assim, não podemos generalizar, mas, infelizmente, situações como essa abrem precedentes para que esses comentários aconteçam. É difícil de defender. Exatamente. E agora vamos para os nossos destaques de hoje? O Ministério Público do Ceará pede investigação contra a filha de prefeito e outros três membros da gestão. Prazo para as inscrições em bolsas de estudo em tecnologia do CIE foram prorrogadas. Tribunal Regional Eleitoral decide por cassação de deputados estaduais. Em meio à crise climática, Brasil pode receber recompensa ao preservar florestas. Essas e outras notícias você confere no segundo bloco do Pauta AMC e a gente volta já já. Permaneça ligado. É rapidinho. Pauta AMC. Pauta AMC. Você está na Rede AMC. A rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Já acessou o nosso perfil no Instagram? A notícia até você em primeira mão. Siga a arroba a notícia do Ceará. É muito fácil participar do programa Sua Nota Tem Valor. Basta fazer o cadastro pelo aplicativo Ceará APP ou pelo site do programa. E a cada compra não esqueça de pedir para incluir o seu CPF na nota fiscal. Fazendo isso, você já estará concorrendo a prêmios todos os meses. E pode escolher uma instituição para ganhar junto também. Você ganha e ainda ajuda quem precisa. Quem quer ganhar dá muito valor a essa nota. Cadastre-se e participe você também. Governo do Ceará. Aqui a credibilidade é de ponta a ponta. De norte a sul. De leste a oeste. O fato vira notícia com os melhores comunicadores do estado. A notícia do Ceará. Todo sábado, de 10 ao meio-dia. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika. Doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples. O seu celular. Isso mesmo. Ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará. Interaja conosco através do nosso WhatsApp. DDD 859-9606-3605. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição. Sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. com as transmissões da rede ANC. Futebol é como a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Informação com credibilidade. Você tem aqui na rede ANC. 24 horas com você. Alta ANC. Estamos de volta ao segundo bloco do Pauta ANC, trazendo muito mais notícia para manter você sempre muito bem informado. E como a gente falou nos destaques no bloco anterior, vamos falar sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que decidiu nesta terça-feira, pela cassação dos deputados estaduais Doutora Silvana, Carmelo Neto, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Todos eles filiados ao Partido Liberal. A votação foi apertada e a decisão final se deu com apenas um voto de diferença. Os parlamentares se manifestaram através de suas redes sociais e lamentaram o ocorrido. No entanto, segundo seus posicionamentos, se mantém confiante até que saia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o PSN. O deputado Carmelo Neto se manifestou nas suas redes sociais sobre o caso e informou que o Tribunal Regional Eleitoral tinha acabado de caçar o mandato dele e de outros três deputados do PL. E ele disse também que tanto o relator quanto o presidente do tribunal votaram contra a cassação, mas que a situação em que toda a votação foi perdida, de 4 a 3, numa votação muito apertada. Ele disse ainda que vai recorrer ao TSE junto ao partido e que não irá descansar até que a justiça seja restabelecida. É, e a deputada estadual doutora Silvana publicou nas suas redes sociais um vídeo falando sobre o assunto, né? A gente tem aqui o vídeo da doutora Silvana para colocar no ar. Só um instante. Enquanto o Rodrigo vai aqui procurar o vídeo para exibir para vocês, só dá uma contextualizada, né? Por que que se deu a cassação dos mandatos desses quatro deputados? Foi o que se alegou, né? A denúncia foi de que o PL teria fraudado as cotas de gênero. Aquela cota, né? Que tem um percentual obrigatório de candidatos homens, de candidatas mulheres para que possam viabilizar ali a candidatura. E a denúncia foi de que o PL tinha fraudado essas cotas de gênero. O deputado Carmelo Neto já tinha, inclusive, se posicionado sobre isso, dizendo que o PL que era irregular essa acusação e que essas duas candidatas que teriam sido pivô da denúncia, inclusive não são fantasmas, já tendo se candidatado outras vezes, inclusive participaram das convenções, assinaram os devidos documentos de candidatura e chegaram a receber votos. Porque a gente sabe que quando acontecem esses casos de fraude à cota de gênero, tem candidatos que chegam a receber nenhum voto, nem o seu próprio. O que não foi o caso dessas duas candidatas, né? Que foram o pivô dessa denúncia. E depois dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o PL disse que vai recorrer junto ao TSE e de fato só vai ser confirmada a perda do mandato desses deputados, se assim decidir o Tribunal Superior Eleitoral. A gente já pode exibir o vídeo agora da doutora Silvana? Já, já, só um instante. Só aqui também, aproveitando já, ficou também muito marcado nessas últimas semanas o vídeo do famoso Hospital Fantasma de Itapipoca, né? Onde o Carmelo foi junto com a doutora Silvana, que também teve a companhia do deputado Antônio Henrique, do Claudio Pinho. E aí muita gente falou que não tem veracidade, é porque o hospital foi decidido por um lado e tudo mais, né? O governo do estado também fez uma nota esclarecendo a real situação e muita gente também se apegou a isso, né? Que poderia ter causa... Não, eu não estou confirmando que a cassação foi através disso. Mas se tornou uma polêmica, muita gente... Exato. Que aí gira em torno de que... É uma hipótese, né? Inclusive já foi levantada pelos próprios candidatos de que essa denúncia, ela tenha sido feita de modo a derrubar a oposição que está sendo feita pelos candidatos. Vamos exibir agora pra vocês aqui o vídeo da doutora Silvana, que se pronunciou momentos depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conferir. Ô pessoal, eu estou acabando de sair aqui do julgamento. O resultado foi apertado contra nós, mas de 4 a 3. Isso deixa nosso coração mais aliviado. A fundamentação do presidente do tribunal foi muito boa, onde ele explanou candidata por candidata que nos acusava, tirando qualquer merecimento, qualquer mérito nessas acusações. Então a gente sai desse julgamento mais animado, entendendo que foi só a primeira batalha aí dessa grande guerra que vamos travar aí, pra que a gente não venha a perder esse importante mandato. Continuamos firmes, vão orando por nós, que a batalha, a guerra só está começando. A gente viu aí o pronunciamento da doutora Silvana e todos em conjunto, em consenso com o Partido Liberal, já afirmaram que vão recorrer dessa decisão e que não vão descansar de fato enquanto tudo isso não for esclarecido. E claro, conforme forem saindo os desdobramentos desse caso, a gente vai mantendo você atualizado por aqui. Com certeza. Agora, ainda permanecendo na política, vamos falar agora sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, que informou através das redes sociais que o prédio, onde funciona a casa legislativa, estará fechado nessa terça-feira. Ficou fechado na terça-feira o prédio por conta de um princípio de incêndio que aconteceu no transformador da subestação do anexo 3. O corpo de bombeiros suspeita que o incidente tenha sido causado por um curto-circuito. Evandro Leitão tranquilizou a todos ao afirmar que não houve danos materiais ou físicos. No entanto, por uma questão de segurança, né, de equipamento, localizado na Avenida Pontes Vieira, no bairro de Onísio Torres, as atividades serão suspensas durante o dia de hoje, que é a terça-feira. Perfeitamente. Confira as palavras do presidente da Alessia, Evandro Leitão. Abre aspas aqui para o que ele disse nas redes sociais. Solicitamos na madrugada dessa terça-feira a presença do corpo de bombeiros para agir contra um princípio de incêndio em um dos transformadores. Ninguém se feriu, não houve danos materiais. No entanto, por questões de segurança, o prédio ficará fechado nessa terça-feira, sim. Ele comentou nas suas redes sociais, de modo a tranquilizar todo mundo, então, que bom que ninguém ficou ferido, não houve danos materiais, foi só o susto mesmo e grande atitude, muito interessante, de manterem o prédio fechado nessa terça-feira por questão de segurança, passar, né, toda essa adrenalina do momento para poder retomarem as atividades em breve. Agora, trocando um pouco de assunto, o empresário Manuel Linhares revelou na última sexta-feira que pretende ser um dos nomes a disputar a prefeitura de Eusébio nas eleições do ano que vem. Em entrevista ao portal Em Poder, Manuelzinho, como ele é conhecido, que já ocupou, inclusive, o cargo de vice-prefeito da cidade, falou sobre a importância de planos de governo que busquem amenizar a polarização política e impulsionar a geração de renda da população em situação de vulnerabilidade social. Uma das medidas para proporcionar mais empregos à população mencionada por Linhares, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABH, pelo quarto mandato, é tornar a cidade um polo atrativo para a instalação de indústrias. Assim, por exemplo, Maracanãú, né, já tem uma grande instalação de indústrias. Eusébio também se tornar um polo legal para receber várias indústrias. Muito bom, né, esse tocante de geração de emprego e renda. E falando aqui da BIH, né, que representa mais de 40 mil meios de hospedagem, que são responsáveis por cerca de 4 milhões de empregos aqui no Brasil. O reconhecimento do empresário no mercado nacional é motivo de confiança para garantir os investimentos necessários à cidade, de acordo com Manuel Linhares. Outro foco da gestão Manuel Linhares é a área da saúde, a construção de um hospital com especialidades médicas variadas. E de postos de saúde com 24 horas de atendimento e com quantidade suficiente de medicamentos para o acesso gratuito dos pacientes foram ressaltados como objetivos a serem cumpridos caso passe a conduzir o município de Eusébio. Então, se há um tempo atrás a gente já via pesquisas preliminares, alguns rumores de nomes que já vão se levantando para as eleições do ano que vem, a gente começa a perceber que essa discussão já não é mais tão cedo. A gente já está vendo as articulações, não só aqui na capital, no interior também, região metropolitana. E a tendência é que cada vez mais a gente vá vendo aí essa movimentação, toda essa articulação para as eleições municipais de 2024. E aquela questão, né, Janana, até o final deste ano, a gente vai ver, ah, esse aqui vai falando de tal, vai se levantar ou não, mas aí quando começa janeiro e fevereiro, o esquenta, aí vem março e abril, o fogo, e aí vai maio, junho, julho, vai começando para que aí na eleição já tenha os nomes, né, que venham as pré-candidaturas e tudo mais. Agora a gente já vê, assim, uma movimentação, já a gente já viu prefeito que se ausentou do cargo para tentar uma possível candidatura no ano que vem, a gente já vê gente deixando cargo para quem sabe assumir outro, gente falando em reeleição. Então, como você disse, né, já vai se configurando todo um cenário, mas a gente sabe que até mesmo as vias de fato, muita coisa ainda pode mudar e muita gente pode ficar até surpresa, né, com nomes que pensaram que iam e não iam, e nomes que nem sequer passaram pela sua cabeça, que vão ali tentar conseguir uma vaguinha frente a algum município. Agora, novamente, vamos direto da redação, vamos chamar Eduardo Galdino para falar de uma coisa bem bacana. Ele vai falar para a gente sobre prazo para inscrição em bolsas de estudo em tecnologia que foram prorrogadas. Então você, se é interessado nessa área, fica ligadinho agora com Eduardo Galdino. E você, Galdino? Estão prorrogadas as inscrições para bolsas de estudos em tecnologia. As inscrições gratuitas para as 60 mil bolsas de estudo em tecnologia do Google mais CAA foram prorrogadas até 2 de junho próximo. Os interessados precisam ter acima de 16 anos e poderão escolher entre os cursos online de suporte de TI, análise de dados, gestão de projetos e UX Design. Detalhe, os selecionados contarão com o acompanhamento de uma equipe do CAA ao longo das 800 horas de conteúdo e a oportunidade de dar o primeiro passo no mundo do trabalho na área de tecnologia. As inscrições estão disponíveis no portal .caa.org.br Muito obrigada, Galdino, por trazer aqui essas informações. Coisa bacana, né? Bolsa de estudo, área de tecnologia que está crescendo bastante. Foco aí dessa juventude que vai se colocar agora no mercado de trabalho. Então, você que é jovem, você que tem um filho, um sobrinho, um neto, avisa para eles aí ficarem ligados que as inscrições foram prorrogadas e ainda há tempo de se inscrever. Sim, com certeza, Galdino. E agora vamos para as nossas curtinhas de hoje. A polícia federal prendeu nessa segunda-feira em São Paulo um homem acusado de cometer um assassinato no interior do Ceará, ficando foragido por mais de 20 anos. A captura do suspeito ocorreu durante o cumprimento de um mandato de prisão preventiva por homicídio qualificado. O acusado foi capturado no município de São Roque, em São Paulo, por policiais federais e integrantes do grupo de capturas da Polícia Federal, a partir de informações do grupo de capturas aqui do Ceará. Agora mudando de assunto, vamos falar de mais oportunidade? O Instituto Centro de Ensino Tecnológico, a Sentec, está oferecendo mais de mil vagas para cursos de qualificação profissional. Os cursos de formação inicial e continuada são promovidos pelos Centros Vocacionais Tecnológicos, unidades operacionais dos institutos presentes no interior do Ceará. Vale ressaltar para você que as turmas serão presenciais e também online. Os interessados nos cursos presenciais devem se inscrever na sede do CVTS, que ofertam as formações. Já os que quiserem participar dos cursos online devem manifestar um interesse no site do Centec. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, e são totalmente gratuitas. Trazendo aqui para você quem é o público-alvo dessa oferta. O público-alvo das formações são residentes no Ceará, então você precisa morar aqui no estado do Ceará e ter acima de 16 anos, além de estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de atender aos requisitos de escolaridade mínima que são exigidos por cada curso. Então você pode conferir mais detalhes lá no site, no portal online, que tem tudo descrito para você. Nunca é demais, nunca é demais. E você pode muitas vezes até pensar, ah, mas eu não tenho interesse de seguir na carreira profissional nessa área. Você pode angariar esse conhecimento e aplicar em outras áreas da sua vida. Como o Bern disse, conhecimento nunca é demais de uma hora ou outra, e isso vai ser exigido da gente, até com um repertório mesmo, né? Para você carregar aí com você um repertório amplo. Então, bem bacana, fica aí ligado nessa oportunidade. Agora vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, você gosta. Está chegando o junho, está chegando o julho. Tempo de quê? De São João. Exatamente. E olha só, Daniel Sidrin, secretário de Cultura e Turismo de Maracanãú, revelou nessa segunda-feira duas atrações para o São João do município. O DJ Alok e o cantor Seu Jorge estão confirmados para o evento, marcado para ocorrer entre os dias 10 de junho a 19 de julho. Você não ouviu errado, não. A gente não errou aqui a data. 40 dias de festa. É muita festa. DJ Alok e o Seu Jorge com certeza terão outras atrações que serão divulgadas ao longo dos dias. E não é de costume da festa feminina, né, Jean? Mas prepare seu energético, né? Porque 40 dias de festa é muita coisa. Assim, então, se você sentiu muito, né, no período da pandemia, que ficou recluso em casa, eles colocaram agora esses 40 dias para você, como diz o ditado popular, né, colocar o pé na jaca, aproveitar de fato que são 40 dias. E o Rodrigo lembrou muito bem aqui. Além das atrações musicais, também vai ter quadrilhas juninas, né? Durante esses 40 dias, a programação cultural e artística de Maracanãú, que é o São João mais conhecido, né, aqui do Nordeste, ficando ali quase que junto com o São João de Caruaru, né? Mas muito conhecido. E a Maracanã não é próximo de Fortaleza, digamos assim? Hum, hum. Então o pessoal de Fortaleza vai. Sim, com certeza, com certeza. E durante esses 40 dias, você pode contar com espaços temáticos, apresentações de quadrilhas juninas, que são tradicionais aqui, bancas de comidas típicas, além de shows musicais com artistas nacionais. Então, já começa a se programar por aí, já começa a guardar aquele dinheiro, aquela verba, para você aproveitar. Ah, o Rodrigo, para você que não está ouvindo, né, o Rodrigo está perguntando que se a gente gosta das comidas típicas da festa junina, para mim, a melhor parte da festa junina é a comida. É a melhor parte para mim, sem dúvida nenhuma. Eu gosto bastante do paçoca, então, nessa época, muito bom. Canjica, milho... Só que no rio é cural, né? Cural, exatamente. A canjica é outra coisa. E o monguzá lá é a canjica. Exatamente. Entendeu? Então, a canjica de vocês aqui é o nosso cural, né, e o monguzá que vocês conhecem aqui e lá para a gente... É a canjica. Exatamente. A minha mãe até falava se quer a canjica, aí eu... E a minha mãe é cearense, né, eu moro no Rio, você quer a canjica, aí eu aceito. Aí quando eu ia vir, aquele amarelinho. Aí quando o pessoal me oferecia canjica, em outras casas do Rio de Janeiro, eu não gosto tanto. Exatamente. Eu entendi mais aqui a canjica e o monguzá. Mas é bom demais, assim. É uma delícia, canela... É, exato. Aí tem, acho que uma vez com milho, com coco, aquele bolinho de fubá. É bom demais, bom demais. É, muito bom, muito bom. Deu até água na boca aqui agora. E logo eu, né, filha? Eu não sei se você vai levantar realmente uma delícia. E agora vamos de ANC pelo mundo. Nessa terça-feira, em Brasília, ocorre a reunião da Cúpula dos Países da América do Sul. E na ocasião, o presidente Lula sugeriu 10 temas para a discussão entre os gestores e representantes que participaram do evento. Entre as questões estão medidas para ampliar a integração dos países na área energética, acordos comerciais e também a mobilidade de estudantes e pesquisadores. Lula sugeriu ainda a criação de um grupo formado por representantes pessoais de cada presidente para aprofundar o debate sobre as questões. A proposta é que o grupo tenha 120 dias para apresentar propostas de integração para a América do Sul. Então, aqui nessa reunião de gestores para debater o que pode melhorar em cada país, se unificarem de modo a trazer melhorias para a população. É isso que a gente espera, de fato, independente da sua posição partidária, que a gente torça, de fato, para que o brasileiro seja o maior beneficiado com as medidas, com as iniciativas que serão implementadas aqui ao longo desse governo. Isso que chamou a atenção também, né? A chegada do presidente da Venda de Lá, ela tem falado de Maduro, ele está em solo brasileiro, então, assim, é uma reunião, né? Reunindo todos os presidentes da América do Sul, vamos ver o que vai acontecer no final das contas, né, Janine? Perfeitamente. Como sempre, os desdobramentos, você acompanha aqui sempre, a gente mantendo você muito bem informado do que vai acontecer. E agora, Werner, você poderia chamar, por favor, essa matéria? É uma amiga nossa, né, Janine? Em meio à crise climática, o Brasil pode receber recompensa ao preservar suas florestas. E quem traz essa matéria? A nossa grande Janaína Souza com você, minha querida. Em tema de audiência pública na Comissão do Meio Ambiente, o sistema de créditos de carbono prevê uma compensação financeira para os países que contribuírem para a preservação ambiental. Em meio a essa discussão, o Brasil pode ser um dos grandes beneficiados, já que possui a maior cobertura florestal do mundo. Conforme o projeto de lei 412-2022 de autoria do então senador cearense Chiquinho Feitosa, o mercado de carbono deve ser regulamentado para que empresas neutralizem as emissões de gases que provocam efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. De acordo com esse mecanismo de trocas internacionais, cada crédito de carbono representa a redução de uma tonelada de emissão de CO2, gás responsável pelo efeito estufa. O objetivo da discussão é fazer com que a iniciativa seja posta em prática o mais rápido possível, como explica a representante do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Viviane Romero. Pelo perfil das emissões de gás de efeito estufa, majoritariamente a gente vende emissões em torno de 50% de desmatamento e a maior parte disso de desmatamento ilegal, então as emissões provenientes da indústria têm características, o perfil da matriz no Brasil de emissões é diferente comparativamente aos demais países. Com o objetivo de discutir o assunto, na última semana estiveram reunidos na Comissão do Meio Ambiente alguns representantes do governo federal de iniciativas privadas especialistas em sustentabilidade. Segundo o senador Confúcio Moura, a viabilidade desses incentivos é de fundamental importância para que os produtores, em especial do bioma amazônico, consigam manter suas fontes de recurso. A única maneira de segurar o desmatamento seria uma compensação para os produtores, principalmente para o bioma amazônico e outros biomas importantes, terem fontes de recurso para deixar realmente floresta em pé e tendo uma compensação que viesse dessas fontes, outras como o crédito de carbono, nas suas mais variadas modalidades. Vale ressaltar que em abril desse ano, a Organização Meteorológica Mundial informou que a temperatura média global no ano passado ficou 1,15 graus acima da era pré-industrial. O número é preocupante e a continuidade do aumento do aquecimento pode trazer consequências graves, como o aumento dos níveis do mar, ondas de calor e desertificação. Anaína Souza, parabéns, viu? Ótima matéria gravada aí para o Pauta INC. Uma iniciativa muito bacana, porque como foi dito na matéria, o Brasil tem uma grande cobertura de vegetação, a gente sabe disso, o potencial do bioma amazônico, então receber esses incentivos por preservação do meio ambiente, a gente conseguir contribuir de alguma forma para que o planeta se torne mais sustentável, não é bom demais não só pelo reconhecimento, mas é claro, pelo que a gente mesmo vai receber, né? Como disse na matéria, a temperatura está elevando muito alto, que causa desertificação, ondas de calor. Certamente, se você não foi uma pessoa que reclamou, você ouviu alguém reclamando. Está muito quente. Está muito quente, não tem como. Você sente na sua respiração aquela falta de umidade, aquele pigarro, aquela tossezinha. É um calor muito grande. E assim como também o calor está exacerbado, uma coisa que eu não tinha visto aqui ainda é também a temperatura baixa, né? Então, tudo isso influencia, então, muito bacana que essa iniciativa e que a gente possa, de fato, implementar essa questão do crédito de carbono, né? Muito interessante. E agora, a gente falando ainda dessa questão social, dessa questão aqui brasileira, agora há pouco a gente falou de governo federal. Lideranças indígenas de várias etnias realizaram manifestações com bloqueios de rodovias em quatro pontos no Ceará na manhã dessa terça-feira. O objetivo era protestar contra o projeto de lei 490, que busca alterar o estatuto jurídico das terras indígenas ao introduzir o requisito do marco temporal de ocupação para os processos de demarcação. Os atos no estado ocorrem nas cidades de Calcaia, Maracanau e Crateus, com ocupação de rodovias em protestos pacíficos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ocorreu um bloqueio total de pista no quilômetro 19 e no quilômetro 25 da rodovia BR-222, em Calcaia. Segundo Tiago Halle, liderança do povo Anassé, além da institucionalização do marco temporal, outros pontos da PL que preocupam os indígenas são a transferência da competência da demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo e a permissão da revisão das demarcações de terras que já foram homologadas. Outro ponto levado em conta também foi a mudança na política para atendimento de indígenas isolados e a abertura de espaço para mineração em terras indígenas. E agora a gente vai aqui abordar uma outra pauta que tem repercutido bastante. Você aí que está escutando a gente é adepto de plataformas de streaming? Você escutar uma musiquinha, ver um filme, acompanhar uma série? Eu sou, eu sou. Você gosta, né? Gosto muito. Então, fica atento. O Procon Fortaleza notificou a empresa Netflix por cobrança extra no compartilhamento de senhas de acesso à plataforma. Consumidores denunciaram que foram pegos de surpresa na cobrança adicional, no valor de R$ 12,90 por pessoa, em contas que compartilham senhas de acesso. Para o Procon, a plataforma precisa explicar esta nova forma de cobrança, além de ter que esclarecer mudanças nos contratos de seus usuários, feito de forma unilateral e sem aviso prévio. Se caracterizada prática abusiva, a Netflix poderá ser montada em até R$ 16 milhões. E fica assim uma questão, Jana, outra empresa também, não foi de streaming, mas foi a Apple, quando teve a questão do carregador não vir juntamente com o celular, o Procon entrou junto nessa. Isso, e agora o Procon Fortaleza está notificando, né? A Netflix, o Procon de São Paulo foi pioneiro nessa ação, também chegou a notificar. E agora a empresa tem 20 dias corridos a partir da data do recebimento da notificação para explicar mensagens enviadas aos usuários, assim como a cobrança adicional nos serviços. O não cumprimento de prestar esses esclarecimentos também pode acarretar penalidades para a plataforma. Para a presidente do Procon Fortaleza, Eneilândia Rabelo, a publicidade da Netflix pode induzir o consumidor ao erro pela interpretação de anúncios feitos pela própria empresa de que os perfis cadastrados podem ser acessados em qualquer local. Ainda de acordo com Eneilândia, a Netflix não pode alterar os contratos dos seus usuários de forma unilateral, sem o conhecimento prévio e sem o consentimento dos consumidores, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. A presidente do Procon reforça que é importante que os consumidores formalizem a sua reclamação. Os clientes podem realizar denúncia pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151, repetindo o número 151, e bem como no portal da Prefeitura, no campo Defesa do Consumidor. Também é possível enviar denúncias pelo aplicativo Procon Fortaleza. Então, se você ainda não tem o aplicativo, vai lá, né, depende do seu celular, se é Apple Store ou também Play Store, você baixa lá o Procon Fortaleza e você pode realizar a sua denúncia contra a Netflix. Perfeitamente, a gente vai encerrando aqui esse segundo bloco do Pauta ANC, hoje numa edição mais curtinha. Mais curtinha, hoje o Pauta ANC termina mais cedo, mas permanece aqui ligadinho com a gente, que já já a gente volta com o terceiro e último bloco, com a coluna do esporte de Rodrigo Magalhães. Então, fica aí ligado que a gente volta já já. É rapidinho. Pauta ANC Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição. Sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, A emoção é certa, com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika. Doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples. O seu celular. Isso mesmo. Ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, Pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim, você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos, trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos duas doses da vacina, a no mínimo quatro meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Momento terapêutico. Como viver melhor. Ao longo da sua jornada de trabalho, faça pequenas pausas. Se alongue, respire, tome um café. Ajuda a melhorar a concentração, a atenção e alivia o estresse. Eu sou o doutor Otisiana Macedo, médica psiquiatra. Um oferecimento do nosso Lá Espaço Terapêutico Cuidado em Saúde Mental para quem você ama. Já acessou o nosso perfil no Instagram? A notícia até você em primeira mão. Siga a arroba a notícia do Ceará. Informação com credibilidade. Você tem aqui na rede AMC. 24 horas com você. Pauta AMC. Pauta AMC. Seja muito bem-vindo ao terceiro e último bloco do Pauta AMC. Mas como eu costumo dizer, é o último. Mas não quer dizer que seja o menos importante. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A do meu jornalismo pelo contrário. Exatamente. Aí é que está a parte boa. Né? E... Eu quero deixar aqui avisado para você que nessa semana a gente retomou com aquela rodada de entrevistas. Que já está disponível lá no nosso canal do YouTube. A entrevista com a prefeita de Santa Quitéria, Ligia Protásio. Né? Está lá no nosso canal do YouTube. Já teve ANC. Você pode ir lá conferir. É a entrevista que foi conduzida por Leandro Gildo. E hoje, às 9 da noite, você vai poder conferir também essa entrevista na íntegra, através das nossas emissoras parceiras. Caso você perda hoje à noite e não pode assistir, amanhã, às 10 da manhã, você confere a reprise da entrevista da prefeita de Santa Quitéria aqui com a gente, né? Na TV ANC, que já está no YouTube, como eu disse. E você pode conferir também nas rádios. E agora, antes da gente chamar o Rodrigo, vou dar uma passada aqui nas nossas emissoras parceiras, que sempre estão aqui junto com a gente, confiando no nosso trabalho. Lá em Salitre, Rádio Cantagalo FM, Família Ferreira. Lá em Banabuiu, Rádio Luz News, Júnior Lima. Em Deputado, Irapuã Pinheiro, Rádio Tataira FM, com Pedro Bastos e José Aleph. E Poeiras, Rádio Inova FM, Lani Silva, Vânio Costa e Bruno Rodrigues. A montada, Rádio Aracatiaçu FM, com Fernando Melgaço, Robério Gomes e Germano Moura, que sempre estão aqui na escuta do Pauta ANC. E lá em Guaiúba, Rádio Itacima Web, com ele, o Pai Taon, Nilo Facundo. Aqui em Fortaleza, Rádio Benfica FM, com Regis Reis. E também Rádio Ceará Rural, com Domingos Távora. E aqui, eu mando um grande abraço, repleto de carinho, para Dona Maria Ilma, diretamente lá de Iguatu. Luzanete Santos, em Campos Salles. Benedita Lima, em Ibi Cuitinga e Miguel Cristóvão. Lá em São Luís do Curu, FM Liberdade e FM Jovem Guarda, com Milton Costa. Em Potengi, Rádio Zumbi dos Palmares FM, 104,9, com Ivanildo Souza. Um grande abraço para vocês e muito obrigada por sempre estarem aqui, juntos com a gente. E esse é o momento que você começa a ouvir, ó, lá no fundo, assim, ó. Chega aquele sambinha, aquele pandeirinho, aquele sonzinho. E isso quer dizer que é momento de quê? Com o Lula do Esporte, com ele, Rodrigo Magalhães. Muito bem-vindo ao Pauta NC. Boa noite, boa noite, Janaína Souza. Boa noite, Werner Júnior. Boa noite. É um prazer inenarrável de estar aqui todas as noites no Pauta NC participando aqui do programa jornalístico da Rede NC, né? Para a gente falar de futebol, né? Para a gente falar sobre o futebol cearense, Ceará e Fortaleza. Enquanto não tem jogo, né? Tem os partidores, né? Ontem a gente até comentou, aqui rapidinho, à tarde, aqui na nossa redação, a respeito da negociação do Fortaleza pelo Moisés, né? O futebol mexicano está interessado no atacante Tricolor e a equipe do Cruz Azul do México, né? Equipe tradicional, né? Do futebol mexicano que está conversando com a diretoria Tricolor, né? Para uma possível transição, né? A transferência do atleta. E aí o Moisés tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025, tá? E antes da última renovação do atleta, multa era de 3 milhões de euros. É grana, hein? É grana. É grana. 3 milhões de euros, né? E aí foi aumentado com a ampliação do contrato. Sim. Então, pode ser que, caso concretize essa venda, né? Pode ser a maior do Nordeste, da história do futebol nordestino, a venda do Moisés. Joga a bola. Para o futebol mexicano. Não, com certeza. Foi uma contratação excelente do Fortaleza para a temporada passada. Vamos falar agora do Ceará, né? O Ceará que teve movimentação de ontem para hoje muito intensa, tá? Lá em Porangabuçu. Primeiro anúncio da saída do desligamento do goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, né? Que teve pouca oportunidade, né? Pouca atuação. Então, na época técnico do Ceará. E aí também foi desligado. E aí também pegou até de surpresa, tá? Isso aqui eu nem... Alguns torcedores também pegaram de surpresa. Com certeza foi o empréstimo do meia Léo Rafael, né? O garoto da base, o América de Natal, que está na Série C do Brasileirão. Vai jogar pela equipe Potiguar. Fez, fez, fez. Jogou, né? Fez alguns jogos, né? Na Copa do Nordeste também. Ganhou seu espaço com o Léo Rafael. Ganhou seu espaço, mas enfim, vai ser aproveitado. E a mãe dele e a família dele assistiram... Estava acompanhando, exatamente, exatamente. E falaram, né? Sobre... Sobre... Pode ir. Eu aproximo o microfone. E a mãe do jogador falou com a gente tudo, né? E agora ele vai para a América de Natal, né? Pode ser que lá ele consiga ter mais oportunidade de voltar para o Ceará e fazer mais... É, até uma rodagem, né? Para pegar uma experiência, vai participar do Brasileirão da Série C. Enfim, se ele conseguir se projetar melhor. Então, joga bom. Perfeitamente, se projetar. É um bom jogador. É um bom fruto aí para o Ceará. Quem sabe ter aí uma venda, né? Para a equipe Alvinegra. E aí, falando sobre a questão das torcidas, hoje também uma boa notícia, né? Para o torcedor Alvinegro também, né? E foi liberado. O STJD aceitou o pedido do Ceará e pode ter público irrestrito, né? Então, está tudo liberado na próxima sexta-feira contra a Chapecoense. Continua ainda, tá? O público feminino, mulheres, crianças e também a galera com deficiência, tá? O público com deficiência. Fazer a troca do ingresso, a troca de material, de higiene pessoal, de absolvente, por um ingresso. Ainda continua. Agora, o público masculino, que não é sócio, vai poder comprar o ingresso. Vai ter que pagar o ingresso para entrar nos estádios, né? E aí, uma boa notícia para o torcedor que vai poder lotar a Arena Castelão no dia do aniversário do clube, né? Na próxima sexta-feira, que completa 109 anos. E é bem bacana. E a gente espera que depois disso tudo, a torcida consiga administrar melhor as suas emoções, né? Que tire, como lição, as mulheres deram um show na arquibancada, né? Que cantaram bonito, fizeram bonito. Então, que se estenda, né? Para toda a torcida, no geral, homens, mulheres, crianças, que de fato, o estádio seja um lugar de lazer, de entretenimento. É um lugar familiar, né? Exatamente. E o que é mais interessante nisso, ó. Aqui, ó, com apenas mulheres e crianças no estádio contra o Novo Horizontino, nenhuma cadeira foi quebrada. Olha só. Tá vendo? Então, tá aí a educação, né? A gente, a gente... É bem bacana. É diferente, é diferente. E é legal. E é legal, é legal. Ainda falando sobre o Ceará, a respeito do zagueiro Thiago Paguinossá, tá? Que foi suspenso duas partidas, ele já cumpriu uma contra o ABC. Enquanto daquela expulsão contra o Guarani, aquela cotovelada, né? Que ele deu no jogador da equipe campineira. Ele já cumpriu um jogo de suspensão contra o ABC e vai cumprir contra a Chapecoense, tá? Então, ele vai ficar à disposição depois do jogo de sexta contra a equipe da Chapecoense, o zagueiro Thiago Paguinossá. E amanhã, voltando a falar do Fortaleza, tem um jogo complicado pela Copa do Brasil. Fortaleza que precisa reverter a situação. Mais de 38 mil ingressos, hein? Já foram vendidos. Casa cheia amanhã na Arena Castelão. Jogo às sete horas da noite. Claro, com transmissão aqui da Rede ANC também no canal do YouTube ANC Sports. Jogo que o Fortaleza precisa, né? Precisa reverter essa vantagem. É difícil, mas não é impossível, né? A equipe do Fortaleza tem um bom elenco, vai contar com o apoio da torcida. E o futebol é futebol, né? Não, com certeza. Vai enfrentar uma grande equipe, o Palmeiras, né? Muito vitoriosa nos últimos anos. Mas, vamos ver, né? Esperar que o Fortaleza tenta reverter essa situação. É difícil, mas... O jogo só acaba quando termina, né? Até então, está tudo em aberto, não tem nada decidido. A gente espera que seja um bom jogo. A gente torce para que o Fortaleza consiga essa vitória em casa. Amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre os números de como o Fortaleza... Quantos jogos o Fortaleza precisou reverter essa situação. Fazer quatro gols de diferença. Eu vou trazer amanhã essa estatística, esse número para... Fazer aquele pré-jogo para que ele esquenta bacana. Perfeitamente. Para amanhã, sete horas da noite. Na onda de emoção vibrante. Amanhã com o Irismar França, né? Amanhã, narração de Irismar França. Jogão aqui. Então, fica ligado lá no ANC Esportes que você confere tudo, tudo, tudo das emoções aí do jogo do Tricolor. Perfeitamente. É isso. Janaína Souza, Werner Júnior, volta amanhã para trazer o pré-jogo do Fortaleza, né? Para repercutir também com outras notícias do futebol sarense aqui dentro do Pauta ANC. Até amanhã. Perfeitamente, Rodrigo. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela sua participação. E ainda falando de esporte, só trazer aqui um recadinho básico para você. Amanhã vai ao ar no nosso YouTube, nossa entrevista com o Robinson de Castro. Ele que é ex-presidente do Ceará, também veio aqui mostrar a sua outra faceta, né? Ele que é empresário, ele que é contador, gestor também. Já atuou em um cargo público. Então você confere essa entrevista com o Robinson de Castro amanhã no nosso canal do YouTube. E eu quero agradecer você que esteve aqui ligadinho com a gente em mais essa edição do Pauta ANC. Hoje que foi mais curtinho, mas aqui na minha presença, mantendo sempre a qualidade do conteúdo entregue para você, Rodrigo Magalhães na Operação Técnica, Werner Júnior dividindo aqui a bancada comigo. Essa foi a apresentação de hoje do Pauta ANC. Muito boa noite e obrigada pela sua companhia. Muito obrigado, Janaína Souza. Obrigado ao Rodrigo Magalhães e a todos que nos acompanharam, tanto no YouTube e também nas redes filiadas à rede ANC. E claro, este programa é produzido pelo Sistema Integrado de Comunicação do Brasil, detetor da rede A Notícia do Ceará. A direção-geral é do jornalista e meu grande amigo César Tavares. Então, César, aquele abraço e muito obrigado a todos. Boa noite, a gente se vê. Até mais. Até mais. Atenção emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Encerra-se neste momento o programa Pauta ANC.